Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo, ou seja, enfrentamos o sentido de combatemos, esse era o contexto, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a combater, e aí na sequência ele emenda falando que é um comunista com muito orgulho, ele fala isso, então quer dizer, este pensamento não está só na cultura, mas ele está em todo lugar, está na política, então quando chega alguém que, como você, falando o que você está falando, você é assim, um ET, é como se fosse uma pessoa louca. É por isso que eu digo que o que eu trato no meu Instagram, no meu trabalho de forma geral, não deveria ser polêmico, só é polêmico por causa da conjuntura atual, dói meu coração como cristão ver o presidente do meu país dizendo essas coisas, Porque, poxa, depois de tudo que o comunismo fez contra as famílias, contra a verdade, ao redor de tantas civilizações da história, no Cambódia, quanta gente morreu, na União Soviética, sobre o regime de Mao Tse Tung, Aí você tem a figura maior do país dizendo que tem orgulho disso e combate a ideia de família. Eu gosto dos autores do século XX e é interessante como ao longo de todo o século XX o movimento revolucionário tentou, de todas as formas, abafar os autores conservadores. Hoje em dia a gente tem mais acesso por causa da internet, mas até 2000, 2010... Ninguém falava dessa pessoa. Poxa, você não tinha acesso a Arteg Gasset? Não, Chesterton. Chesterton, você não... Eu fui criado durante todos os anos de escola, eu nunca ouvi falar de Chesterton, como assim? Até, por exemplo, eu tive um primo, estudou economia, né? E aí, com essa nova direita, assim, no Brasil, pós-2013, aquela revolta dos 20 centavos, etc. A gente conta, inclusive, isso muito no documentário que a gente fez da direita no Brasil, também uma trilogia, que tá no nosso streaming. Ele falou, cara, eu nunca ouvi falar de Mises na minha universidade, por exemplo. Economia. Cara, era economia, você não tinha, sabe, um outro tipo de pensamento ali que não fosse o keynesianismo, se fosse Marx. Ele ouviu falar de Marx em economia, mas ele não ouviu falar de Mises, de Hayek. E Gustavo Corção. O cara ganhava um prêmio, o cara deu um prêmio Nobel e não ouviu falar. Sim, Corção. Gustavo Corção, enquanto Olavo tava vivo, chamavam ele de Olavo dos anos 60, né? Porque ele bateu de frente com o divorcismo na década de 60, com as ideologias. E ele foi completamente abafado, né? Completamente. Eu falei isso por causa do seguinte, no século XX, teve um PHD que foi antropólogo, tanto em Oxford quanto em Cambridge, as duas das maiores universidades da história, né? E esse cara chamado Joseph Daniel Anwin, ele escreveu um contributo pra filosofia e pra antropologia que é um valor absoluto que foi completamente abafado. Os pós-modernos têm pavor desse livro. É um livro, um calhamaço gigantesco, assim, chamado Sexo e Cultura, que o Anwin escreveu. O que é que ele fez? Ele passou a vida inteira, décadas, estudando mais de 80 civilizações que viveram na história humana ao longo de cinco milênios. E esse cara estudou essas civilizações e ele chegou à seguinte conclusão, passando lá pela idade do ferro, da pedra, pelos gregos, pelos romanos, pelas civilizações que vieram depois de Cristo, ele chegou à seguinte conclusão, que geralmente uma civilização amadurece, começa a prosperar, e aí chega um ponto que ela está no ápice, que ela começa a relativizar casamento, o sexo é banalizado, e ela começa a brincar, a flertar com a libertinagem moral, com a quebra dos valores. Por exemplo, o declínio de Roma está completamente relacionado com a entrada das orgias, dos bacanais nos cultos pagãos, com a banalização do casamento. Com a estabilidade que havia. Exato. E aí, qual é o ponto do Enwin? Ele diz que a grande chave da questão é que quando o regramento sexual rígido é quebrado, a civilização quebra logo em seguida. Quer dizer, quando você tem homens que têm acesso fácil a sexo casual, ao prazer erótico, eles não têm que lutar para se mostrar dignos da mulher, é o que nós estamos vendo hoje. O cara abre o celular aqui, ele tem sexo HD com mulheres que ele acha lindíssimas e ele não precisa mais lutar por isso. Ele vai ali num prostíbulo, ele entra na internet e tem acesso a mulheres que vão dar prazer erótico para ele muito facilmente. E o Joseph Daniel Enwin, ele fala que todas as civilizações ao longo de milênios que quebrou o regramento sexual rígido, e aí você tem homens que não precisam mais lutar para se demonstrar virtuosos, a civilização quebrou em seguida. É exatamente o que nós estamos vendo hoje. As famílias já quebraram. O casamento já foi banalizado. O sexo casual está muito facilmente acessado por homens, mulheres, seja lá o que for. O próximo passo é o colapso completo e total dessa civilização. O único modelo que resiste ao teste do tempo é a família clássica, onde o homem é masculino, a mulher é feminina e os dois fazem filhos, caramba. Cara, isso é muito interessante porque você é professor, para quem não sabe, do Travessia, né? Que é uma iniciativa educacional da BP. A gente fez três trilhas do conhecimento e tal, e você fala sobre famílias e relacionamento, né? Numa dessas aulas do Travessia. E você cita, eu gostaria que você pudesse exemplificar para o pessoal de casa, você cita que tem itens, né? Que você percebe nessas famílias clássicas, que você está olhando para o passado, cara, o que está resistindo justamente a esse teste do tempo, né? Por que que antes a gente fazia de um jeito e dava certo e agora a gente tem esses relacionamentos líquidos, igual o Bauman fala, né? Isso. Queria que você exemplificasse para o pessoal de casa o que são esses itens, assim, que as famílias clássicas tinham, então, e que a gente meio que perdeu ao longo do tempo. Pois é, eu sou entusiasta das famílias tradicionais, né? Eu sei que no passado as famílias sempre tiveram problemas. Aliás, desde a primeira família que viveu na Terra, você tem problemas de família. Família e problema sempre andaram junto. Ser humano e problema, né? Onde ele estiver. Mas eu percebo, ainda assim, que as famílias mais antigas guardavam alguns valores, algumas fronteiras que faziam com que elas fossem mais fortes do que as famílias de hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para as famílias dos nossos bisavós, ou mesmo antes, quando a gente olha para as famílias mais fortes da história, a gente vê algumas características que se perderam. Uma dessas características, que eu disse no Travessia, inclusive está no YouTube esse cortezinho lá, é que as famílias clássicas e tradicionais, elas viam a prole como um sinal de força, né? Interessante quando a gente conversa com os moderninhos hoje em dia, né? Eles geralmente falam assim, não, não posso ter filho agora não, porque primeiro, vou colocar filho nesse mundo ruim. É sempre, mas eu falei isso demais. Não, falei demais. Você está se enxergando aí, né? E o segundo argumento qual é? Poxa, eu não tenho dinheiro para ter filhos, né? Filhos produzem pobreza. A ideia do moderninho é essa, né? Se eu tiver filhos, eu vou falir. E quando a gente olha para toda a história da humanidade... Pô, passamos por duas guerras mundiais. Pois é. Mas fome, peixe, o caramba. Não, e veja, quando você olha para toda a história humana, em qualquer civilização da história, a lógica era exatamente oposta. Quanto mais filhos a minha família tiver, mais forte ela será. Interessante quando você vai, inclusive, para a história do Êxodo, lá para a escravidão dos hebreus no antigo Egito, êxodo capítulo 1º, Faraó escravizou os hebreus, os hebreus começam a procriar à torta e à direita, e a Bíblia diz que Faraó ficou com medo, porque por causa da quantidade de filhos, os hebreus estavam se tornando poderosos. Tanto que ele mandou matar. Matar os primogênitos, né? E as crianças com a certa idade. Você vê isso novamente em Herodes depois, você vê isso com o movimento abortista, que odeia a procriação. Por quê? Porque eles fazem de tudo. O movimento revolucionário, a mentalidade revolucionária ao longo de todos esses anos, desde o século XV e XVI, ela faz de tudo para que a gente inverta essa lógica. Não, filhos trazem problemas. Filhos nesse mundo tenebroso, não faça isso, isso é maldade com as crianças. Filhos, não, se você tiver filhos agora, sua família vai entrar em estado de falência. E a lógica é oposta. Olhem para as famílias clássicas. As famílias clássicas sabiam de um segredo. Quanto mais filhos você tiver, a família se torna mais forte. O rei Davi sabia disso. Ele escreveu o Salmo 127, 126, não me lembro agora, vou ficar devendo, mas os filhos são herança do Senhor. Um presente que ele dá. São como flechas na mão de um guerreiro. Bem-aventurados aqueles que enchem dessas flechas a sua aljava. Quer dizer, olha como a Bíblia vai no sentido oposto. Faça filhos, porque filhos vão deixar a família mais forte. O que é engraçado desse argumento é que a sua mãe não pensou igual a você nesse argumento. A galera tá falando lá, mas a sua mãe teve um pensamento contrário pra poder ter você, né? E você vê que o grande objetivo revolucionário, no fim das contas, é a destruição do próprio homem. É. Há aquele ensaio rapidinho do Lewis, que é difícil de ler, mas é muito bom, da abolição do homem. E ali você vê que ele vai construindo nitidamente a mentalidade revolucionária tem como objetivo. É o ódio ao próprio ser humano. Um ódio contra a criação. Um ódio contra a criação. Mas você tava falando da prole. Tem mais algum elemento, professor? Tem muito. Se você quiser, eu dou todos os spoilers da travessia. Até porque já passou as inscrições. Mas tem uma outra coisa interessante que eu vejo também, que tem muito a ver com isso que a Lara falou, que é a gente enxergar a velhice, a maturidade, a senhoridade, como uma coisa ruim. Bauman falou isso também, né? Que na modernidade você vale menos quando vai ficando velha. As mulheres passam por isso direto, né? Quer dizer, quando começam as rugas, as marcas do tempo... Cabelo branco. Cabelo branco. Tudo que aponta para a velhice é ruim. Para o pós-moderno, ser velho é sinônimo de ser ultrapassado, obsoleto, né? Descartável. Exato. E é interessante porque... Eu não sei se vocês já viram essas inteligências artificiais que produzem imagens da pessoa, né? Tá uma febre aí hoje em dia que o pessoal posta... Não sei se o nome é Remini ou... Tem uma outra. Eu já vi, tem do Remini também. Tem uma que agora a galera tá fazendo como seria se eu tivesse filhos e fosse grávido. Você já viu? Isso, já vi. A galera não quer ter filho, mas... Quer se ver grávida. Pra ver grávida na inteligência artificial. Mas escute aqui, eu vi uma coisa interessante nessas inteligências artificiais. Porque as fotos que as pessoas postam no Instagram... É engraçado que a inteligência artificial sempre produz uma imagem sua com a limpeza de pele. Sim. A pele é sempre perfeita. Existe uma harmonização facial que a inteligência artificial faz pra você, né? A maquiagem, um filtro. Então é um filtro. Se eu sou homem, a inteligência vai entregar uma foto com o maxilar mais avantajado, né? Uma coisa assim, mais máscula. E aí as pessoas postam no Instagram... Poxa, gostei dessa foto. Mas por que você gostou? Porque a inteligência tirou as marcas do tempo. O pós-moderno tem ojeriza. As mulheres moderninhas, elas têm pavor de velhice. Elas não querem essa coisa de se perceberem mais antigas, mais anciãs, no final das contas. Menos sexys, menos desejáveis. Exatamente. Esse é o ponto, né? E tem um grande problema aqui, né? Porque, na verdade, em todas as civilizações passadas e nas famílias clássicas do passado, o velho era um sinal de... Respeito. De respeito, de sabedoria. Se você olha nas civilizações mais antigas, a figura do pajé, do xamã, daquele ancião da tribo, ele sempre era uma proteção pra tribo. No sentido dos conselhos, no sentido da sabedoria, da transmissão dos valores, ele já tinha vivido guerras, batalhas. Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus, a Bíblia, também fala no sentido oposto, né? Quando Salomão diz assim que a glória dos anciãos está nas suas cãs, que são os cabelos brancos. Isso é muito belo. Quer dizer, olha como há dois milênios atrás, ser velho, ter cabelos brancos, os pés de galinha, os sinais da pele, significavam que você era uma pessoa bela, que você era uma pessoa que já tinha vivido muito. E as famílias moderninhas perderam isso. Quer dizer, a gente tem medo de envelhecer. E talvez isso interfira na durabilidade dos casamentos. Porque tem muito essa coisa do poxa, eu enjoei da minha esposa. Meu casamento está ficando meio velho. Eu vou dar uma... Caiu na rotina. É, caiu na rotina. Um F5 aqui. E você sabe o que me dói, ô Rafa? Mesmo hoje, se você vai atrás de uma pessoa que está mais velha, esperando algum conselho, alguma coisa... Claro, muitas vezes a experiência em si faz com que a pessoa... Mas muitas vezes a pessoa não tem muito pra oferecer. Porque ela não se enxerga como uma fonte de sabedoria pelo fato de ter vivido muito tempo. Ela mesma já se enxerga como eu estou no fim da vida. Você que está no esplendor. Isso. Entende? Existe uma pressão, inclusive profissional, para as pessoas mais velhas hoje. As mídias sociais fazem com que elas se sintam lixo. Elas entram nesse mundo, nesse universo. E aí, poxa, eu não tenho tantos seguidores. Eu não tenho tanta influência. Então, nesse mundo digital, eu não sou ninguém. Eu sou invisível. Eu não tenho valor. Isso é muito triste. É muito triste. Eu, pelo menos, sempre gostei de absorver a sabedoria dos meus avós. Eu acho interessante porque minha avó... Eu tenho uma avó chamada Ivelize. E ela talvez seja a minha maior referência de famílias duradouras. Assim, porque durante toda a minha vida, eu gostava de passar tempo ouvindo minha avó. Uma pessoa que teve uma vida muito sofrida, muito sem dinheiro, mas tinha tanta sabedoria. Eu gostava de ouvir coisas saindo da boca da minha avó que eu não ouvia nos meus colegas, nos meus professores. Ela falava que amava o meu avô, que era apaixonada por meu avô. Meu avô estava bonito. Caramba, meu avô não estava bonito. Mas ela achava o meu avô bonito, né? Eu achava interessante porque quando minha avó estava com a gente, minha mãe deixava a gente com minha avó, né? Poxa, eu vou ali trabalhar, mãe. Fica com eles pra mim. Eu sentia na minha avó uma coisa assim como se... Como se a gente não fosse um peso pra ela. Sabe? Ela estava ali conosco e... Parece que ela não precisava de coisas outras pra ser feliz. Estar com os netos era a recompensa que ela precisava. Isso se perdeu completamente nas famílias modernas, né? A gente vê as avós de hoje em dia tão corridas. Elas estão com os netinhos ali. E os netos são um problema. São um estorvo que estão atrapalhando ela de voltar pro trabalho. Sim, sim. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante.